Olá, amigos da Rádio Jaraguá Góspel, FM e TV Jacobina. Hoje estamos aqui para a entrega de mais um prêmio da nossa Live Festival 2021. Bom, é a entrega do prêmio de R$ 2.500,00. Essa poupança que era tão sonhada, que era tão esperada, que era tão cobiçada por todos os nossos ouvintes, saiu para o senhor Aguinaldo Alves Nascimento. Seu Aguinaldo está aqui, ele é da comunidade de Genipapo, aqui no município de Jacobina, na região de Cafelândia. Comprou o seu bilhete lá na cidade de Mirangaba e foi o contemplado desta grande poupança na nossa festa de aniversário dos 12 anos da Rádio Jaraguá. Vamos conversar com o senhor Aguinaldo, saber o que foi que houve, como é que foi a expectativa, se ele sabia da realização do sorteio, se estava acompanhando, ou quando ele soube a notícia, como foi a reação dele. Muito bem, senhor Aguinaldo, seja bem-vindo à Rádio Jaraguá e TV Jacobina. Bom dia. Eu tive um pouco de emoção, né, porque sempre eu pego os prêmios, né, sempre eu concorro muito aos prêmios aí, e eu fiquei assim, assim a bem, mas meu colega Ivanil do lado de Genipapo foi me avisar, né, que eu tinha ganhado esse dinheiro. Aí eu fiquei assim, assim um pouco assim, parado assim, né. A emoção foi assim, um pouquinho, né, que eu digo, não, eu não estou acreditando que eu ganhei esse dinheiro. Aí eu fui lá de Mirangaba, comprei o prêmio na mão de Osmar, né, eu digo, eu ganhei esse dinheiro, ganhei. Porque em Mirangaba, quando a gente ganha, todo mundo avisa a gente, né. Aí Beto passou ontem de tarde lá e disse, quem é Aguinaldo aos Nascimentos? Sou eu, Beto. Aí pegou no celular e mostrou, disse, tu ganha esse prêmio. Eu disse, foi mesmo, rapaz, foi. Então amanhã eu disse a ele, quarta-feira eu vou lá. Mas aí como eu cheguei cedo lá de Mirangaba, ele disse assim, Aguinaldo, tu vai lá na Jaraguá pra tu pegar teu prêmio. Eu digo, pronto. Foi beleza, que Deus sempre ajudou a gente, né, deu um pouco de sorte a gente. E eu agradeço muito a Deus, né, que Deus sempre deu esse prêmio pra gente. Muito bem. A gente fica feliz pela sua participação, pela sua contribuição, né, com esse projeto Jaraguá. Acho que o primeiro momento foi esse. As pessoas que participaram do nosso sorteio participaram com esse sentimento de colaboração com a nossa live festival. A gente faz um evento festivo, mas foi também uma forma de retribuir aos nossos ouvintes, aos nossos parceiros, né, que ao longo já desses 12 anos têm estado conosco, especialmente com a Rádio Jaraguá, que está indo pro seu quinto ano, nessa nova configuração, trazendo esse novo conceito de rádio pra Jacobina e pra toda a região. Tô vendo que o senhor tá com a camisa da vigilância epidemiológica, o senhor trabalha nessa área? Eu trabalho na Sucã. Antiga Sucã. Antiga Sucã. E o senhor atende a região de Mirangaba? Eu atendo a região de Mirangaba, lá. Lá tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Aí eu vou mandar um abraço lá pra meus amigos lá de Itacoarandi, Mirangaba, Higiene Papo, né, Café Lândia, Barroco de Cima, Lagoa do Pé de Serra, Pé de Serra, Zé Domingo. E esse pessoal tem que acreditar, a gente tem que acreditar. Só quem não ganha, quem não joga. Bom, eu vou fazer uma pergunta, não me leve a mal, até mesmo em tom de brincadeira, a gente sabe que o vigilante epidemiológico da Sucã ganha bem, não precisa de muito dinheiro, mas R$ 2.500 já quebra um gualho, né? O que é que o senhor planeja fazer com esse dinheiro? Não, esse dinheiro eu tenho as quantinhas pra pagar aí, rapaz. Tenho as quantinhas. Vai ajudar, né? Pra me ajudar, entendeu? A gente não ganha muito dinheiro, não. Quem lhe disse, a gente não ganha muito dinheiro na Sucã, não. Trabalho tem muitos, agora pra ganhar dinheiro, não ganha nada. Então esse prêmio veio numa hora boa, né? Uma hora boa, principalmente em dezembro, né? Que a gente procura pagar umas continhas que a gente deve, tomar um vinhozinho, né? Tomar um vinhozinho com os colegas e a gente agradecer a Deus. Senhor Aguinaldo, a gente que agradece a sua participação, que Deus abençoe, que seja realmente de grande proveito pro senhor, pra sua família. Final de ano tá chegando e a gente sempre dizia, final de ano, esse dinheirinho vai trazer um alívio pra conta, pro bolso de qualquer pessoa que venha ganhar. Mas nesse momento quero passar aqui os nossos microfones ao pastor Jairo Ribeiro. Vale fazer a entrega da premiação e também trazer esse agradecimento pela sua participação. Evandro, bom dia. Bom dia ao nosso querido ganhador, o senhor Aguinaldo. Bom dia aos nossos colegas de trabalho que estão aqui. Bom dia ao povo que está participando conosco, pela Rádio Jaraguá, pela TV Jacobina. E hoje é um dia histórico para todos nós, Evandro. Quando nós estamos aqui, gratos, muito gratos a Deus, por tudo que Deus realizou durante esta live. Grato pela vida das pessoas que compraram seus bilhetes. E muito feliz por estar passando as mãos do senhor Aguinaldo. Aguinaldo, esta importância de R$ 2.500, por ele ter acreditado no nosso trabalho, ter acreditado nesse projeto. Agradecer também ao vendedor, que foi o irmão Osmário, lá da cidade de Mirangaba. Ele foi quem vendeu o bilhete ao senhor Aguinaldo e a tantas outras pessoas lá na cidade. E eu quero lhe parabenizar, senhor Aguinaldo, e passar às suas mãos esta importância de R$ 2.500, que o senhor foi o ganhador. Então, parabéns, que Deus abençoe e que o senhor faça bem proveito desta importância. Valeu, obrigado. Um prazer, um prazer. Obrigado. É isso aí. Rádio Jaraguá, Gospel FM, TV Jacobina, na Live Festival 2021. Rádio Jaraguá, Gospel FM, TV Jacobina,